Olá, bom dia. Começa agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E o tema de hoje é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Vamos conhecer a expansão do programa, como o aumento do orçamento para este ano e a nova forma de operacionalizarmos. Para discutir esse tema, é nossa convidada a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Naya Tagaj, e a diretora do Departamento de Apoio e Aquisição à Comercialização da Produção Familiar, Denise Raif Cref. E você pode participar, é claro, da nossa teleconferência, enviando perguntas para os telefones. 61, porque estamos em Brasília, 3799-5863, 3799-5864, 3799-5867. Ou então, pelo nosso endereço eletrônico, tele-mds.gov.br. As perguntas, todas elas serão respondidas no final do último bloco. Eu vou aproveitar, obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las, é sempre muito bom quando a gente pode levar essa informação. E principalmente sobre o PAA, que é um programa que eu, particularmente, acho extremamente amarrado fazendo a economia virar. Literalmente, a economia para pequenos produtores que levam mais de 70% dos alimentos à população brasileira. Maia, a gente fala de um Brasil muito grande, a gente fala de muitas pessoas, muita área para ser produzida, mas no Brasil tem gente que passa fome. Qual é o problema? O que acontece? Bom, bom dia, Adriana. É sempre um prazer estar aqui com você também. Bom, nós temos, nós avançamos muito no atendimento, nas ações de segurança alimentar para a população como toda no Brasil nos últimos 10 anos. Ainda temos, de fato, algumas realidades mais localizadas em comunidades mais pobres e também em comunidades indígenas, quilombolas, que têm esse problema ainda da desnutrição, da dificuldade de acesso à alimentação, em especial nessas comunidades, porque não tem renda para comprar os alimentos e porque é difícil ainda conseguir que elas produzam o seu próprio alimento, no caso dessas comunidades. Mas, basicamente, no Brasil, nas periferias das grandes cidades, nas comunidades rurais mais afastadas, é um problema de falta de renda. E como é que o PPA pode ajudar nisso? O PAA, perdão. O PAA, ele ajuda nas duas pontas, né? Ele ajuda estimulando a produção local de alimentos, daqueles agricultores que têm um pedaço de terra. Então, o governo vai lá, pode comprar a produção dele e ele pega essa produção e destina para as famílias que têm uma dificuldade de ter esse acesso regular aos alimentos. Então, nós cadastramos os produtores da agricultura familiar, mas prioritariamente aqueles mais pobres, que é o objetivo do PAA, e cadastramos também as entidades que, mais por meio de entidades socioassistenciais, que possam estar recebendo esses alimentos de forma regular. Então, a gente liga as duas pontas. Então, realmente, o que falta no Brasil é ainda falta dinheiro para as pessoas. A gente tem que trabalhar em cima disso para fazer tudo isso acontecer? É. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque se a gente for olhar nos últimos 50 anos, a produção de alimentos cresceu e hoje nós somos grandes exportadores de alimentos. Enfim, então não é problema da falta de produção. Quando a gente fala que é falta de renda, é quando a gente está dizendo isso, que não é um problema de falta de produção física de alimentos. A gente tem uma produção. Existe alimento. Só que ela é distribuída de forma desigual, né? Agora, o que é importante é que as pessoas tenham renda para poder adquirir esses alimentos de forma regular, né? Que também não adianta ela ter o alimento uma semana, na semana seguinte ela não sabe se vai se alimentar. Isso não é segurança alimentar. Segurança alimentar é quando ela tem um acesso físico regular, né? E há uma alimentação de qualidade. Denise, então é para isso que vem o PAA? E para quem que ele se destina no final das contas? É, exatamente. O PAA é para atender o mercado institucional e ele junta, articula as duas pontas. Da agricultura familiar e dentro da agricultura familiar, principalmente os mais pobres, né? A gente está com o Plano Brasil Sem Miséria, dando ênfase a quem tem renda abaixo de R$ 70,00. E, além disso, comunidades e povos tradicionais. São quilombolas, indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, como extrativistas, enfim. E também a população que vive em segurança alimentar. Então, ele junta o público da agricultura familiar e demais povos e comunidades tradicionais e a rede sócio-assistencial e outras formas de atendimento para pessoas que estão em situação de segurança alimentar. Mais uma vez, vamos voltar a esse assunto que é muito importante. Maia, em cada quatro pequenos microagricultores do país, três deles vivem em extrema pobreza, é isso? Não, na verdade, em cada quatro moradores da área rural, um está em extrema pobreza. Um deles está em extrema pobreza. Mesmo morando no campo, tendo condições de plantar, de tentar vender, por que isso ocorre? E como esse plano pode ajudar esses agricultores? É. Bom, na verdade, tem de fato uma incidência grande da pobreza, da extrema pobreza na área rural. Porque você tem menos acesso à renda, à renda monetária. A maioria das pessoas dependem da sua própria produção. Outras já dependem de um trabalho mais precário. Vender sua força de trabalho e, no meio rural, a gente sabe que a situação do trabalho é mais precária. Embora a gente tenha toda a legislação que rege a questão do trabalho formal. No caso do pequeno produtor, o que a gente sabe, historicamente, é necessário? Primeiro, ele precisa de um acompanhamento técnico, uma assistência técnica para orientar a melhor forma de aproveitar a sua terra. Aquele pedacinho de terra que ele tem, como ele pode aproveitar da melhor forma? Considerando o clima, a própria condição da terra, o mercado, a distância do mercado. O fato de ele estar sozinho ou dele poder se associar a uma associação, uma cooperativa, que tenha algum projeto, desenvolvimento produtivo na região, na localidade, que ele possa se inserir. Tudo isso afeta essa... E ajuda, né? Então, melhora ou não, dependendo do acesso dele a essas condições, a sua inserção produtiva. Fora isso, tem a questão da água. A gente sabe que muitas famílias, muitas casas ainda, não têm acesso à água para produzir. Quer dizer, aquele açudezinho, aquele córrego, aquela água que possa ser armazenada, porque ele possa produzir, no caso, e diminuir o efeito da seca, da estiagem prolongada. Então, juntando falta de assistência técnica, falta de acesso à água e falta de mercado, isso, olhando o inverso, a gente tem que dar condições. O Estado brasileiro quer avançar no Brasil sem miséria agora, inclusive, o objetivo é esse, que é além de assistência técnica, sementes de qualidade, recursos para que ele plante, né? E o mercado com o PA, isso vai dar uma condição de uma rota na nossa visão de inclusão produtiva, né? Que vai melhorar sensivamente a condição de vida dele, a condição de renda dele. E isso também está associado ao quê? Muitos desses agricultores, eles não têm facilidade de acessar o crédito, né? Por melhor que seja esse crédito, né? Nós sabemos que o PRONAF, Programa de Apoio à Agricultura Familiar, Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele tem condições extremamente favoráveis, né? De juros e condições de atendimento. Mas, para esse agricultor da extrema pobreza, muitas vezes, ele ainda não está na condição de acessar. Então, a gente tem que dar um apoio, né? Para que ele possa estruturar a produção, para, numa sequência, ele possa, sim, acessar crédito, acessar seguro, né? E consolidar a sua posição no mercado. Denise, vou aproveitar o gancho da Maia, então. E que ações o governo está desenvolvendo para poder incluir essa população, essas famílias que estão em situação de extrema miséria e que moram no campo? São várias ações. Na verdade, como a Maia já citou, para a gente ter um excedente da agricultura familiar para vender para o PA, nós precisamos de uma série de insumos anteriores. Então, a assistência técnica é muito importante. Através do MDA, por chamada pública, está acontecendo isso já desde o ano passado. O fomento também. E, além disso, o bolsa verde, que é para áreas de Resex e que já está acontecendo, especialmente no norte, o ano passado, e agora já começou em outras regiões. Além disso, nós temos estratégias de compras privadas, tem uma articulação já com grandes supermercados e a gente está trabalhando em outras articulações. E aumentar o PA para esse público da extrema pobreza é a nossa meta este ano. Maia, a grande novidade é que mudou. Nós tivemos ganhos, avanços agora com a sanção da Lei 12.512.11. Foram previstas novas regras. Que regras são essas e, principalmente, como é que ela vai beneficiar esse agricultor, esse pequeno agricultor brasileiro que leva a comida à mesa de todos os brasileiros? Fundamentalmente, essa lei trouxe uma possibilidade para o governo de implantar uma nova forma de execução que prescinde dos chamados convênios, quando a gente faz com estados e municípios. É importante mencionar que tem um conjunto de ministérios envolvidos no PAA. Ah, é? Quais são eles? Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social, que aporta grande parte dos recursos. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também aporta recursos. Nós temos a Conab, que operacionaliza grande parte dos recursos. Nós temos também o acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação, para conseguir fazer uma articulação com uma outra parte da compra institucional, que é a compra da agricultura familiar pela alimentação escolar. E esses conjuntos de ministérios formam um grupo que gerencia o programa. E parte dos recursos, como a gente falou, ele é executado pela Conab, isso não muda. Nós vamos ter uma expansão significativa de recursos também, por meio dessa parceria. E uma outra parte, até hoje, é a partir de convênios com estados e municípios. Os convênios, a gente sabe que não são a forma ideal de implantar uma política pública permanente. Porque a gente faz por um período de tempo, com cada ente federado, depois você tem que fazer as prestações de contas, às vezes acontece algum problema de prestação de contas, ou mesmo nossa dificuldade de acompanhar as prestações de contas desse conjunto de convênios e pode dar descontinuidade de execução. Outra coisa é que cada órgão pode executar de uma forma diferente. Isso pode também trazer diferentes resultados. E, por isso, essa lei de 2015 criou o que a gente chamou de termo de adesão. Adesão ao programa. Então, o que nós estamos trazendo aqui para os nossos gestores estaduais, municipais, e também para a sociedade civil, para os agricultores, para as cooperativas, para as associações que hoje ofertam para o P.A.O. para o agricultor também individualmente. Nós estamos, na verdade, invertendo, então, a forma de execução de uma forma mais direta, menos burocrática. Na nossa opinião, a gente tem feito várias conversas com os estados e municípios, com as agricultoras famélias, com os movimentos nacionais, nesse sentido. Nós queremos expandir o programa, mas nós queremos diminuir a burocracia. Então, essa forma de adesão, ela faz o seguinte. Primeiro, os estados e municípios, eles assinam, digamos, um termo de adesão que define responsabilidades, responsabilidade da União, responsabilidade do Estado ou do município, no sentido de a União aporta recurso, regula, expede as normas, disponibiliza um sistema informatizado para receber as informações da execução. Os estados e municípios têm uma responsabilidade de aportar assistência técnica, apoio à logística, de busca e destino dos alimentos, cadastrar os agricultores, no perfil que a gente está falando, no perfil mais da extrema pobreza, como a Denise falou, com o Brasil sem miséria, a expansão dos recursos, ela está muito fortemente associada à meta da presidenta Dilma de erradicar a extrema pobreza em quatro anos. Então, a perspectiva nossa da expansão é poder trazer mais agricultores da extrema pobreza, não que a gente vá limitar apenas aos agricultores extremamente pobres. O PA não é isso. Mas a prioridade é atingir esse público. Hoje, nós temos uma proporção que a gente atinge, em torno de 40%, que a gente quer expandir para mais de 50%, mas nós vamos continuar expandindo para a agricultura familiar como um todo. Então, as responsabilidades dos estados e municípios de cadastrar, de cadastrar o produtor dentro desse perfil prioritário, de cadastrar a entidade ou grupo de famílias que vão estar recebendo esse produto, de apoiar essa distribuição e de registrar essas entregas regularmente no sistema para que, a partir de um determinado período, 15 ou 30 dias, a gente gere uma folha de pagamento, passe para um banco, banco oficial, o banco vai depositar o valor correspondente à entrega desse produto direto na conta do produtor. Que coisa boa! Então, ao invés da gente repassar o recurso antecipadamente para o Estado e o município via convênio, passar por todo aquele processo de SICONVE, de documentos, de atestas de documentos, de atestas depois de contrapartida, vai ser um processo bem mais simplificado. Então, peraí, só para a gente entender, depois que o nome desse produtor é aprovado, preencheu todos os requisitos, ele vai fornecer diretamente para o executor, para o executor, que no caso é o Estado e o município, e o dinheiro vai cair na conta dele, não vai ter mais aquela coisa que vai para o Estado, que vai para o município, que até chegar em mim já é outra safra. É isso, exatamente, vai na conta, mas não é uma conta também que ele vai ter que criar, não. Então, a gente chama de conta benefício, ele vai receber um cartão e ele vai poder ir no banco, sacar o dinheiro ou utilizar ele na rede comercial, como se chama um cartão de débito, quer dizer, também não precisa ter a burocracia de criar conta, de abrir conta, é uma conta benefício. E aí, além disso, a gente ainda vai dar um apoio financeiro para os Estados e municípios, é de até 5% para que ele consiga cumprir as metas. Quer dizer, ao invés da contrapartida financeira que hoje o Estado dá, nós estamos dando um aporte também de recursos para os Estados e municípios para apoiá-lo nessa expansão, porque é uma expansão, a gente sabe que é um grande desafio expandir para a extrema pobreza e nós queremos apoiar os executores nisso. Isso não significa que ele não vai ter a contrapartida dele não financeira, como a gente falou. Assistência técnica para o agricultor precisa ter, a gente sabe que não vai conseguir ter essa produção, todo esse trabalho de cadastramento, de apoio à logística, de ter um carro, de ter um transporte para essa produção, para facilitar a vida do agricultor, enfim. E, além disso, toda a forma de operação da Conab hoje, que prioriza a cooperativa, as associações, continua e a gente quer dar transparência também para toda essa forma de execução, mas continua também a forma de operacionalização da Conab. O que é interessante que a gente percebe é que o plano, haviam lacunas e agora, com essa nova regulamentação, essas lacunas vão sendo preenchidas, tudo para atender esses micro, pequenos produtores rurais, essas pessoas que realmente precisam de auxílio para fazer, gente. Porque é muito importante, não é só plantar, você tem que conseguir plantar, você tem que conseguir vender, você tem que conseguir pagar o que você utilizou, o seu financiamento e tem que rezar contra a chuva, você tem que rezar para o bicho não comer, você tem que rezar... Ou seja, tudo tem que dar certo. Imagina isso numa pessoa que realmente tem um pequeno pedacinho de terra e vive daquele pedacinho de terra. É uma coisa muito complicada. Então, realmente, uma estrutura é muito importante. Tanto estrutura técnica, as pessoas poderem saber que naquele pedacinho pode plantar isso, naquilo pode plantar isso, pode ser feita uma adubação melhor ali, a gente pode conseguir um produto melhor com uma semente de melhor qualidade, fornecida até por todo esse conjunto, a Embrapa está entrando com toda essa estrutura. Isso é muito importante. Mas é importante também lembrar, Denise, que a gente está falando em Brasil. Brasil são cinco regiões extremamente diferentes, é um país enorme. Uma diversidade, né? Uma diversidade monstruosa. Como é que vocês estão pensando em fazer esse programa? Como é que vocês vão fazer esse programa chegar a toda a população brasileira? Então, realmente, a gente, nos últimos oito, nove anos, nós temos instrumentos muito potentes para a agricultura familiar. Então, o crédito, que é o Pronaf, o seguro clima e seguro preço e assistência técnica, já estão dando um respaldo para a agricultura familiar forte. Só que a gente não tem conseguido chegar nos agricultores mais pobres e nem nas comunidades tradicionais que têm a sua particularidade que a gente, às vezes, não consegue chegar nelas. Então, a expansão, este ano, o PAA tem 1 bilhão e 300 de orçamento, que é bem mais do que o ano passado, que foi 800 milhões, cerca de 800 milhões. E a ideia é expandir para este público do Brasil tem miséria. Então, a gente está fazendo, já fez e está indo aos estados apresentar esse trabalho, que é uma sobreposição de mapas, onde tem extrema pobreza concentrada e onde tem esses instrumentos que são potentes e que já estão atendendo a essa população, para que a gente possa estender o PAA para esse público que é o mais precisado. E a gente já tem ido aos estados. Essa nova forma de operacionalização tem sido muito bem recebida, especialmente pelos municípios e estados. A gente quer chegar aos municípios mais pobres, por isso, não ter mais a contrapartida financeira. Eu acho que vai facilitar. E a gente tem tido uma boa resposta, assim, quando vai aos estados conversar. Denise, você falou dessa experiência de ir ao estado conversar. Eu acho muito bacana a gente falar sobre isso, porque é o momento em que esses gestores, essas pessoas que convivem com os produtores rurais, com os agricultores, eles levam, eles sabem do problema desse agricultor. Então, eles podem levar diretamente ao governo federal, olha, mas espera aí, vocês não estão vendo, está acontecendo tal coisa que, olha, aqui na minha região, que é uma produção específica, precisa de alguma coisa específica para isso. Eu gostaria que vocês colocassem, pensassem em como o programa pode nos ajudar. Isso acontece? Com certeza, acontece. E o PA, a nova legislação tem em vista justamente a diversidade do país, né? Por isso que os convênios nos amarravam um pouco. O termo de adesão vai poder, depois do termo de adesão, tem um plano operacional que vai poder ser revisto durante, pelo menos, quatro vezes durante o ano. E isso acho que vai facilitar para a gente poder planejar melhor o PA e o agricultor também saber quanto ele vai poder vender e plantar com mais tranquilidade. Isso é bacana também, principalmente poder estar adiantando a você, que de repente, se você tem algum problema, o governo federal pode também ouvir e saber de que forma poder trabalhar. Posso complementar uma sorte, Adriana? Que é importante colocar que, assim, o PA, ele conta com uma rede de apoiadores, rede de colaboradores, em especial nossos conselhos estaduais, municipais, de segurança alimentar e nutricional. Nós temos o Conselho Nacional, que também acompanha esse programa com muito carinho. E também, fora os conselhos de segurança alimentar, os conselhos de desenvolvimento rural sustentável, né? E os conselhos vinculados à agricultura familiar. É importante também contar com o apoio dos nossos conselheiros, da sociedade civil, para ajudar tanto na expansão do programa, na divulgação da expansão do programa, dessa nova forma de operacionalização, mas, em especial, a acompanhar e monitorar o programa. Se os agricultores familiares mais pobres estão sendo priorizados, por quê? O Ministério e o Governo Federal, ele, exatamente por não contar com uma estrutura descentralizada, está contando com essa descentralização junto aos estados e municípios. E a Conab, obviamente, né? A Conab é uma estrutura federal, mas ela é uma parceria, uma cor de cooperação com a MDS. E também com os estados e municípios. E o que nos vai ajudar a acompanhar, a monitorar, que a gente sabe que, muitas vezes, o desejo é esse, mas o resultado pode ser diferente daquilo que nós estamos priorizando. Então, nós contamos, de fato, com os nossos conselheiros para fazer esse monitoramento. Tanto da parte da produção, quanto da parte do destino, né? Então, olhando, atentando que esse é um ano eleitoral, né? E nós temos que estar muito atentos com o resultado, né? Para onde esse alimento está indo, que ele vá, obviamente, continuindo, para quem está precisando mais, né? Mas de acordo com critérios de transparência, né? E de priorização de público, de forma a atender o maior número de pessoas com esse recurso, né? E com esse alimento. E que gere, de fato, o que a gente quer na ponta, que é o conhecimento da população que é beneficiada por esse alimento, ela saber que aquele alimento vem da sua localidade, vem daquela produção, vem daquela cooperativa, vem daquela associação, né? Isso dá transparência. Isso o Brasil inteiro pode saber. Nossa ideia é que o Brasil inteiro possa saber. Quem é que está entregando, quem está recebendo esse alimento. E aí E aí E aí E aí E aí